Mensagem de Fernando Pessoa Obra poética em um volume. Editora Nova Aguilar, 1986. Nona edição, quarta reimpressão. Eis uma nota solta, sem data, manuscrita à tinta pelo próprio poeta. Ela foi publicada pela primeira vez na primeira edição desta obra poética, 1960. Eila Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa, navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar com o que sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha que ser o meu corpo e a minha alma, a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Mensagem Benedictus dominus deus noster quidedit nobis signum Nota preliminar Um apontamento solto de Fernando Pessoa Abre aspas O entendimento dos símbolos e dos rituais simbólicos exige do intérprete que possua cinco qualidades ou condições sem as quais os símbolos serão para eles mortos e ele um morto para eles. A primeira é a simpatia. Não direi a primeira em tempo, mas a primeira conforme vou citando e cito por graus de simplicidade. Tem o intérprete que sentir simpatia pelo símbolo que se propõe interpretar. A atitude cauta, a irônica, a deslocada, todas elas privam o intérprete da primeira condição para poder interpretar. A segunda é a intuição. A simpatia pode auxiliá-la se ela já existe, porém não criá-la. Por intuição se entende aquela espécie de entendimento com que se sente o que está além do símbolo, sem que se veja. A terceira é a inteligência. A inteligência analisa, decompõe, ordena, reconstrói em outro nível o símbolo. Tem, porém, que fazê-lo depois que se usou da simpatia e da intuição. Um dos fins da inteligência, no exame dos símbolos, é o de relacionar no alto o que está de acordo com a relação que está embaixo. Não poderá fazer isto se a simpatia não tiver lembrado esta relação, se a intuição a não tiver estabelecido. Então, a inteligência de discursiva que naturalmente é, se tornará analógica e o símbolo poderá ser interpretado. A quarta é a compreensão. Entendo por esta palavra o conhecimento de outras matérias, que permitam que o símbolo seja iluminado por várias luzes, relacionado com vários outros símbolos, pois que, no fundo, é tudo o mesmo. Assim, não direi erudição, como poderia ter dito, pois a erudição é uma soma. Nem direi cultura, pois a cultura é uma síntese. E a compreensão é uma vida. Assim, certos símbolos não podem ser bem entendidos, se não houver antes ou, no mesmo tempo, o entendimento de símbolos diferentes. A quinta é menos definível. Direi, talvez, falando a uns, que é a graça, falando a outros, que é a mão do superior e incógnito, falando a terceiros, que é o conhecimento e conversação do santo anjo da guarda, entendendo cada uma destas coisas, que são a mesma da maneira como as entendem aqueles que delas usam, falando ou escrevendo. Fecha aspas. Primeira parte Brasão Belo, sim, belo Um Os campos Primeiro O dos castelos A Europa jaz Posta nos cotovelos De oriente a ocidente jaz Fitando E toldam-lhe românticos cabelos Olhos gregos Olhos gregos Lembrando O cotovelo esquerdo é recuado O direito é um ângulo disposto Aquele diz etália Onde é pousado Este Diz inglaterra Onde, afastado A mão sustenta Fita em que se apoia o rosto Fita Com olhares fíngico e fatal O ocidente Futuro do passado O rosto O rosto com que fita É Portugal Segundo O das quinas Os deuses vendem Os deuses vendem Quando dão Compra-se a glória Com desgraça Ai Dos felizes Porque são Só o que passa Baste a quem baste O que lhe basta O bastante de lhe bastar A vida é breve A alma É vasta Ter É tardar Foi com desgraça E com vileza Que Deus Ao Cristo Definiu Assim o opôs A natureza E filho O ungiu 2. Os castelos Primeiro Ulisses O mito É o nada Que é tudo O mesmo sol Que abre os céus É um mito Brilhante E mudo O corpo Morto De Deus Vivo E desnudo Este Que aqui Aportou Foi por não ser Existindo Sem existir Nos bastou Por não ter vindo Foi vindo E nos creu Assim a lenda Se escorre A entrar Na realidade E a fé Dundawa Decorre E a fé Dundawa Decorre Embaixo A vida Metade De nada Morre Segundo Viriato Se a alma Que sente E faz Conhece Só porque Lembra O que esqueceu Vivemos Vivemos Raça Porque Houvesse Memória Em nós Do instinto Teu Nação Porque Reencarnaste Povo Porque Ressuscitou Ou Tu Ou O de que Eras A haste Assim Se Portugal Formou Teu ser É como Aquela Fria Luz Que precede A madrugada E é já O ir A ver o dia Na antemanhã Confuso Nada Terceiro O Conde Dom Henrique Todo Começo É Involuntário Deus É O Agente O Herói A Si Assiste Vário E Inconsciente A espada Em tuas Mãos Achada Teu Olhar Desce Que Farei Eu Com Esta Espada Ergueste A E Feice Quarto Dom Tareja As Nações Todas São Mistérios Cada Uma É Todo Mundo A Sós Ó Mãe De Reis E Avó De Impérios Vela Por Nós Teu Seio Augusto Amamentou Com Bruta E Natural Certeza O Que É Imprevisto Deus Fadou Por Ele Reza Dê Tua Prece Outro Destino A Quem Fadou O Instinto Teu O Homem Que Foi O Teu Ninho Envelheceu Mas Todo Vivo É Eterno Infante Onde Estás E Não Há O Dia No Antigo Seio Seio Vigilante De Novo O Cria Quinto Dom Afonso Henriques Pai Foste Cavaleiro Hoje A Vigília É Nossa Dá-nos O Exemplo Inteiro E a Tua Inteira Força Dá Contra a Hora Em que Errada Novos Infieis Avançam A Benção Como Espada A Espada Como Benção Sexto Dom Diniz Na Noite Escreve Um Seu Cantar De Amigo O Plantador De Nausa A Ver E Ouve Um Silêncio Murmuro Consigo É O Rumor Dos Pinhais Que Como Um Trigo De Império Ondulam Sem Se Poder Ver Arroio Esse Cantar Jovem E Puro Busca O Oceano Por Achar E A Fala Dos Pinhais Marulho Obscuro É O Som Presente Desse Mar Futuro É A Voz Da Terra Anciando Pelo Mar Sétimo Primeiro Sétimo Primeiro Dom João O Primeiro O Homem e a Hora São Um Só Quando Deus Faz E a História É Feita O Mais É Carne Cujo Pó A Terra Espreita Mestre Mestre Sem o Saber Do Templo Que Portugal Foi Feito Ser Que O Veste A Glória E Deste O Exemplo De De O Defender Teu Nome Eleito Em Sua Fama É Na Ara Da Nossa Alma Interna A Que Repele Eterna Chama A Sombra Eterna Sétimo Segundo Dom Filipa De Lencastre Que Enigma Havia Em Teu Seio Que Só Gêmeos Concebia Que Arcanjo Teus Sonhos Veio Velar Maternos Um Dia Volve A Nós Teu Rosto Sério Princesa Do Santo Graal Humano Ventre Do Império Madrinha De Portugal 3 As Quinas 1 Dom Duarte Rei De Portugal Meu Dever Fez Me Como Deus Ao Mundo A Regra De Ser Rei Almou Meu Ser Em Dia E Letra Escrupuloso E Fundo Firme Em Minha Tristeza Tal Vivi Cumpri Contra O Destino O Meu Dever Inutil 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 Não Porque Eu O Cumpri Segunda Dom Fernando Infante De Portugal Deu-me Deus O Seu Gladio Porque Eu Faça A Sua Santa Guerra Sagrou-me Seu Em Honra E Em Desgraça As Horas Em Que Um Frio Vento Passa Por Sobre A Fria Terra Pois Minhas Mãos Sobre Os Ombros E Doirou Me Afronte Com O Olhar E Esta Febre De Além Que Me Consome E Este Querer Grandeza São Seu Nome Dentro De E Eu Vou E A Luz Do Gladio Erguido Dá Em Minha Face Calma Cheio De Deus Não Temo O Que Virá Pois Venha O Que Vier Nunca Será Maior Do Que A Minha Alma Terceira Dom Pedro Regente De Portugal Claro Em Pensar E Claro No Sentir É Claro No Querer Indiferente Ao Que Há Em Conseguir Que Seja Só Obter Duplice Dono Sem Me Dividir De Dever E De Ser Não Me Podia Sorte Dar Guarida Por Não Ser Eu Dos Seus Assim Vivi Assim Morri A Vida Calmo Sob Mudo Céus Fiel A Palavra Dada E A Ideia Tida Tudo Mais É Com Deus Quarta Dom João Infante De Portugal Não Fui Alguém Minha Alma Estava Estreita Entre Tão Grandes Almas Minhas Pares Inutilmente Eleita Virgemente Parada Porque É Do Português Pai Dos Amplos Mares Querer Poder Só Isto O Inteiro Mar Ou A Orla Vandes Feita O Todo Ou O Seu Nada Quinta Dom Sebastião Rei De Portugal Louco Sim Louco Porque Quis Grandeza Qual A Sorte A Não Dá Não Coube Em Mim Minha Certeza Por Isso Onde O Areal Está Ficou Meu Ser Que Ouve Não O Que Há Minha Loucura Outros Que Me Atomem Com Que Nela Ia Sem A Loucura Que É O Homem Mais Que A Besta Sadia Cadáver Adiado Que Procria Quarto A Coroa Nuná Veres Pereira Que Aureola Te Cerca É A Espada Que Volteando Faz Que O Ar Alto Perca Seu Azul Negro E Brando Mas Que Espada Que Erguida Faz Esse Alo No Céu É Excalibur A Ungida Que O Rei Arthur Te Deu Esperança Consumada Portugal Em Ser Ergue A Luz Da Tua Espada Para Estrada Se Ver Quinto O Timbre A Cabeça Do Grifo O Infante Dom Henrique Em Seu Trono Entre O Brilho Das Esferas Com Seu Manto De Noite E Solidão Tem Aos Pés O Mar Novo E As Mortas Eras O Único Imperador Que Tem Deveras O Globo Mundo Em Sua Mão Uma Asa Do Grifo Dom João O Segundo Braços Cruzados Fita Além Do Mar Parece Em Promontório Uma Alta Serra O Limite Da Terra A Dominar O Mar Que Possa Ver Além Da Terra Seu Formidável Volto Solitário Enche De Estar Presente O Mar E O Céu E Parece Temer O Mundo Vário Que Ele Abra Os Braços E Rasgue O Véu A Outra Asa Do Grifo Afonso De Albuquerque De Pé Sobre Os Países Conquistados Desce Os Olhos Cansados De Ver O Mundo E A Injustiça E A Sorte Não Pensa Em Vida Ou Morte Tão Poderoso Que Não Quere O Quanto Pode Que O Querer Tanto Calcara Mais Do Que Submisse O Mundo Sobre O Seu Passo Fundo Três Impérios Do Chão E A Sorte Apanha Criou-os Como Quem Desdenha Segunda Parte Mar Português Posseste O Mares Um O Infante Deus Quere O Homem Sonha A Obra Nasce Deus Deus Quis Que A Terra Fosse Toda Uma Que O Mar Unisse Já Não Separasse Sagrote E Foste Desvendando A Espuma E E a Orla Orla Branca Foi De Ilha Incontinente Clareou Correndo Até O Fim Do Mundo E Viu-se A Terra Inteira De Repente Surgir Redonda Do Azul Profundo Quem Te Sagrou Criou Te Português Do Mar E Nós Em Ti Nos Deu Sinal Cumpriu-se O Mar E O Império Se Desfez Senhor Falta Cumprir-se Portugal Dois Horizonte Ó Mar Anterior A Nós Teus Medos Tinham Coral E Praias E Arvoredos Desvendadas A Noite E A Serração As Tormentas Passadas E O Mistério Abria Em Floro Longe E O Sul Sidério Esplendia Sobre As Naus Da Iniciação Linha Severa Da Longínqua Costa Quando A Nau Se A Proxima Ergue-se A Encosta Em Árvores Onde O Longe Nada Tinha Mais Perto Abre-se A Terra Em Sons E Cores E No Desembarcar Há Aves E Flores Onde Era Só De Longe A Abstrata Linha O Sonho É Ver As Formas Invisíveis Da Distância Imprecisa E Consensíveis Movimentos Da Esperança E Da Vontade Buscar Na Linha Fria Do Horizonte A Árvore A Praia A Flor A Ave A Fonte Os Beijos Merecidos Da Verdade 3 Padrão O Esforço É Grande E O Homem É Pequeno Eu Diogo Cão Navegador Deixei Este Padrão Ao Pé Do Areal Moreno E Para Deante Naveguei A Alma É Divina E A Obra É Imperfeita Este Padrão Sinala Ao Vento E A Céus Que Da Obra Ousada É Minha A Parte Feita O Por Fazer É Só Com Deus E Ao Imenso E Possível Oceano Ensinam Estas Quinas Que Aqui Vês Que O Mar Com Fim Será Grego Ou Romano O Mar Sem Fim É Português E a Cruz Ao Alto Diz Que O Que Me Há Na Alma E Faz A Febre Em Mim De Navegar Só Encontrará De Deus Na Eterna Calma O Porto Sempre Por A Char Quarto O Mostrengo O Mostrengo Que Está No Fim Do Mar Na Noite De Bril Ergueu-se A Voar A Roda Da Nau Voou Três Vezes Voou Três Vezes A Chiar E Disse Quem É Que Ousou Entrar Nas Minhas Cavernas Que Não Desvendo Meus Tetos Negros Do Fim Do Mundo E O Homem Do Leme Disse Tremendo El Rey Dom João Segundo De Quem São As Velas Onde Me Roço De Quem As Quilhas Que Vejo E Ouço Disse O Mostrengo E Rodou Três Vezes Três Vezes Rodou Imundo E Grosso Quem Vem Poder O Que Só Eu Posso Que Moro Onde Nunca Ninguém Me Visse E Escorro Os Medos Do Mar Sem Fundo E O Homem Do Leme Tremeu E Disse El Rey Dom João Segundo Três Vezes Do Leme As Mãos Erguiu Três Vezes Ao Leme As Reprendeu Leme E Diz 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 No Segundo Segundo Epitáfio De Bartolomeu Dias Jaza Aqui Na Pequena Praia Extrema O Capitão Do Fim Dobrado A Sombro O Mar É O Mesmo Já Ninguém O Tema Atlas Mostra Alto O Mundo No Seu Ombro Seis Os Colombos Outros Haverão De Ter O Que Houvermos De Perder Outros Poderão Achar O Que No Nosso Encontrar Foi Achado Ou Não Achado Segundo O Destino Dado Mas O Que A Eles Não Toca É A Magia Que Evoca O Longe E Faz Dele História E Por Isso A Sua Glória É Justa A Aureola Dada Por Uma Luz Emprestada Sete Ocidente Com Duas Mãos O Ato E O Destino Desvendávamos No Mesmo Gesto Ao Céu Uma Ergue O Facho Trêmulo E Divino E A Outra Afasta O Véu Fosse A Hora Que A Ver Ou A Que Havia A Mão Que Ao Ocidente O Véu Rasgou Foi Alma A Ciência E Corpo A O 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 Temporal A Mão Que Ergueu O Facho Que Luziu Foi Deus A Alma E O Corpo Portugal Da Mão Que O Conduziu O Oito Fernão De Magalhães No Vale Clareia Uma Fogueira Uma Dança Sacode A Terra Inteira E Sombras Desformes E Descompostas Em Clarões Negros Do Vale Vão Subitamente Pelas Encostas Indo Perder-se Na Escuridão De Quem É A Dança Que A Noite A Terra São Os Titãs Os Filhos Da Terra Que Dançam Da Morte Do Marinheiro Que Quis Singir O Materno Vulto Singiu Dos Homens O Primeiro Na Praia Ao Longe Por Fim Sepulto Dançam Nem Nem Sabem Que A Alma Usada Do Morto Ainda Comanda Armada Pulso Sem Corpo Ao Leme A Guiar As Naus No Resto Do Fim Do Espaço Que Até Ausente Soube Cercar A Terra Inteira Com Seu Abraço Violou A Terra Mas Eles Não O Sabem E Dançam Na Solidão E Sombras Desformes E Decompostas Indo Perder-se Nos Horizontes Galgam Do Vale Pelas Encostas Dos Mudos Montes Nove Ascensão De Vasco Da Gama Os Deuses Da Tormenta E os Gigantes Da Terra Suspendem De repente O ódio Da sua Guerra E Pasmam Pelo Vale Onde Se Acende A Céus Surge Um Silêncio E Vai Da Névoa Onde Ando Os Véus Primeiro Um Movimento E Depois Um Assombro Ladeiam Ao Durar Os Medos Ombro A Ombro E Ao Longe O Rastro Ruge Em Nuvens E Clarões Embaixo Onde Onde Terra É O Pastor Gela E A Flauta Cai-lhe E Em Estase Vê A Luz De Mil Trovões O céu Abrir O Abismo A Alma Do Argonauta Dez Mar Português Ó Mar Salgado Quanto Do Teu Sal São Lágrimas De Portugal Por Te Cruzarmos Quantas Mães Choraram Quantos Filhos Em Vão Rezaram Quantas Noivas Ficaram Por Casar Para Que Fosses Nosso Ó Mar Valeu A Pena? Tudo Vale A Pena Se A Alma Não É Pequena Quem Quere Passar Além Do Bajador Tem Que Passar Além Da Dor Deus Ao Mar O Perigo E O Abismo Deu Mas Nele É Que Espelhou O Céu Onze A Última Anal Levando A Bordo É O Rei Dom Sebastião E Erguendo Como Um Nome Alto O Pendão Do Império Fosse A Última Anal Ao Sol Asiago Irma E Entre Choros De Ânsia E De Pressago Mistério Não Voltou Mais Aquilha Indescoberta Aportou Voltará Da Sorte Incerta Que Teve Deus Guarda O Corpo E A Fórmula Do Futuro Mas Sua Luz Projeta-o Sonho Escuro E Breve Ah Quanto Mais Ao Povo A Alma Falta Mais A Minha Alma Atlântica Se Exalta E Entorna E Em Mim Num Mar Que Não Tem Tempo Ou Espaço Vejo Entre A Serração Teu Vulto Baço Que Torna Não Sei A Hora Mas Sei Que Há A Hora Demore A Deus Chame-lhe A Alma Embora Mistério Surges Surges Ao sol Em Mim E a Névoa Finda A Mesma E Trazes O Pendão Ainda Do Império Doze Prece Senhor A Noite Veio E A Alma É Viu Tanta Foi A Tormenta E A Vontade Restam Nos Hoje No Silêncio Hostil O Mar Universal E A Saudade Mas A Chama Que A Vida Em Nós Creou Se Ainda Há Vida Ainda Não É Finda O Frio Morto Em Cinzas A Ocultou A Mão Do Vento Pode Erguê-la A A A Manda Dá O Sopro A Aragem Ou Desgraça Ou Ânsia Com Que A Chama Do Esforço Se Remossa E Outra Vez Conquistemos A Distância Do Mar Ou Outra Mas Que Seja Nossa Terceira Parte Ou Encoberta Pax Inexelsis 1 Os Símbolos 1 Dom Sebastião Esperai Cair no Areal e na Hora Diversa Que Deus Concede Aos Seus Para o Intervalo Em que Esteja Alma Imersa Em sonhos Que São Deus Que Importa O Areal e a Morte e a Desventura Se Com Deus Me Guardei É O Que Sonhei Que Eterno Dura É Esse Que Regressarei Segundo O Quinto Império Triste De quem Vive Em casa Contente Com Seu Lar Sem Que Um Sonho No Erguer De Asa Faça Até Mais Rubra A Brasa Da Lareira Abandonar Triste De quem É Feliz Vive Porque A Vida Dura Nada Na Alma Lhe Diz Mais Que A Lição Da Raiz Ter Por Vida A Sepultura Eras Sobre Eras Se Somem No Tempo Em Que Eras Vem Ser Descontente É Ser Homem Que As Forças Cegas Se Domem Pela Visão Que A Alma Tem E Assim Passados Os Quatro Tempos Do Ser Que Sonhou A Terra Será Teatro Do Dia Claro Que No Atro Da Irma Noite Começou Grécia Roma Cristondade Europa Os Quatro Se Vão Para Onde Vai Toda Edade Quem Vem Viver A Verdade Que Morreu Dom Sebastião Terceiro O Desejado Onde Quer Que Entre Sombras E Dizeres Jasas Remoto Sente-te Sonhado E Ergue-te Do Fundo De Não Seres Para Teu Novo Fado Vem Galás Compátria Erguer De Novo Mas Já No Alge Da Suprema Prova A Alma Penitente Do Teu Povo A Eucaristia Nova Mestre Da Paz Ergue Teu Gladio Ungido Escali Por Do Fim Um Jeito Tal Que Sua Luz Ao Mundo Dividido Revele O Santo Graal Quarto As Ilhas Afortunadas Que Voz Vem No Som Das Ondas Que Não É A Voz Do Mar É A Voz De Alguém Que Nos Fala Mas Que Se Escutarmos Cala Por Ter Havido Escutar E Só Se Meio Dormindo Sem Saber De Ouvir Ouvimos Que Ela Nos Diz A Esperança Aqui Como Uma Criança Dormente A Dormir Sorrimos São Ilhas Afortunadas São Terras Sem Ter Logar Onde O Rei Mora Esperando Mas Se Vamos Despertando Cala A Voz E A Sol O Mar Quinto O Encoberto Que Símbolo Fecundo Vem Na Aurora Ansiosa Na Cruz Morta Do Mundo A Vida Que É A Rosa Que Símbolo Divino Traz O Dia Já Visto Na Cruz Que É O Destino A Rosa Que É O Cristo Que Símbolo Afinal Mostra O Sol Já Desperto Na Cruz Morta E Fatal A Rosa Do Encoberto 2 Os Avisos Primeiro UBANDAHRA Sonhava Anônimo E Disperso O Império Por Deus Mesmo Visto Confuso Como Universo E Plebeu Como Jesus Cristo Não Foi Nem Santo Nem Herói Mas Deus Sagrou Com Seu Sinal Este Cujo Coração Foi Não Português Não Mas Portugal Segundo Antônio Vieira O Céu Estrela O Azul E Tem Grandeza Este Que Teve A Fama E A Glória Tem Imperador Da Língua Portuguesa Foi Nos Um Céu Também No Imenso Espaço Seu De Meditar Constelado De Forma E Divisão Surge O Prenúncio Claro Do Luar É O Rei Dom Sebastião Mas Não Não É Luar É Luz Do Etéreo É Um Dia E No Céu Amplo De Desejo A Madrugada Irreal Do Quinto Império Doira As Margens Do Tejo Terceiro Escrevo Meu Livro A Beira Mágoa Meu Coração Não Tem Que Ter Tenho Meus Olhos Quentes De Água Só Tu Senhor Me Dás Viver Só Te Sentir E Te Pensar Meus Dias Vácuos Enche Dura Mas Quando Quererás Voltar Quando É O Rei E Quando É A Hora Quando Virás A Ser O Cristo A Quem Morreu O Falso Deus E A Despertar Do Mal Que Existo A Nova Terra E Os Novos Céus Quando Virás Ó Encoberto Sonho Das Eras Português Tornar-me Mais Que O Sopro Incerto De Um Grande Anseio Que Deus Fez Ah Quando Quererás Voltando Fazer Minha Esperança Amor Da Névoa E Da Saudade Quando Quando Meu Sonho E Meu Senhor Três Os Tempos Primeiro Noite Análde Um Deles Tinha Se Perdido Num Mar Indefinido O Segundo Pediu Licença Ao Rei De Na Fé E Na Lei Da Descoberta Ir Em Procura Do Irmão No Mar Sem Fim E A Névoa Escura Tempo Foi Nem Primeiro Nem Segundo Volveu Do Fim Profundo Do Marignoto A Pátria Por Quem Dera O Enigma Que Fizera Então O Terceiro A El Rei Rogou Licença De Os Buscar E El Rei Negou Como A Um Cativo O Ou Vem A Passar Os Servos Do Solar E Quando Vem Vem A Figura Da Febre Da Amargura Com Fixos Olhos Rasos De Ânsia Fitando A Proibida Azul Distância Senhor Os Dões Irmãos Do Nosso Nome O Poder E O Renome Ambos Se Foram Pelo Mar Da Idade A Tua Eternidade E E Eles De Nós Se Foi O Que Faz A Alma Poder Ser De Herói Queremos Ir Buscá-los Desta Viu Nossa Prisão Serviu É A Busca De Quem Somos Na Distância De Nós E Em Febre De Ânsia A Deus As Mãos Alçamos Mas Deus Não Dá Licença Que Partamos Segundo Tormenta Que Jaz No Abismo Sob O Mar Que Se Ergue Nós Portugal O Poder Ser Que Inquietação Do Fundo Nos Soergue O Desejar Poder Querer Isto E O Mistério De Que A Noite Ao Fausto Mas Súbito Onde O Vento Ruge O Relâmpago Farol De Deus Um Austo Brilha E O Mar Escuro Estruge Terceiro Calma Que 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 Costa É Que As Ondas Contam E Se Não Pode Encontrar Por Mais Naus Que Haja No Mar E Que É Que As Ondas Encontram E Nunca Se Vê Surgindo Este Som De O Mar Praiar Onde É Que Está Existindo Ele É Próxima Remota Que Nos Ouvidos Persiste Para A Vista Não Existe Que Nau Que Armada Que Frota Pode Encontrar O Caminho A Praia Onde O Mar Insiste Se A Vista O Mar É Sozinho Haverá Rasgões No Espaço Que Deem Para Outro Lado E Que Um Deles Encontrado Aqui Onde A Só Sargaço Surge Uma Ilha Velada O País Afortunado Que Guarda O Rei Desterrado Em Sua Vida Encantada Quarto Antemanhã O Mostrengo Que Está No Fim Do Mar Veio Das Trevas A Procurar A Madrugada Do Novo Dia Do Novo Dia Sem Acabar E Disse Quem É Que Dorme A Lembrar Que Desvendou O Segundo Mundo Nenhum Terceiro Quere Desvendar E O Som Na Treva De Ele Rodar Faz Mal O Sono Triste O Sonhar Rodou E Foi-se O Mostrengo Servo Que O Seu Senhor Veio Aqui Buscar Que Veio Aqui Seu Senhor Chamar Chamar Aquele Que Está Dormindo E Foi Outrora Senhor Do Mar Quinto Nevoeiro Nem 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 Paz Nem Guerra Define Com perfil E ser Este Fulgor Baço Da Terra Que É Portugal A Entristecer Brilho Sem Luz E Sem Arder Como Que O Fogo Fato Encerra Ninguém Sabe Que Coisa Quere Ninguém Conhece Que Alma Tem Nem O Que É Mal Nem O Que É Bem Que Ânsia Distante Perto Chora Tudo É Incerto E Derradeiro Tudo Disperso Nada De Inteiro Ó Portugal Hoje É Esnevoeiro É A Hora Valete Frates Fim De Mensagem Luz I I I I I I I I U I I I I I Legenda por Sônia Ruberti